Como escolher uma pomada para o seu cabelo? Bom, vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é qual é o seu tipo de cabelo. Se é um cabelo fino, se é um cabelo grosso, se é um cabelo mais oleoso. Então eu peguei aqui da Dom Alcides, que eles têm quatro pomadas, tá? Vou falar de uma por uma aqui para vocês saberem. Bom, essa daqui é o Water Soluble Shine Walks. Isso é uma pomada de brilho, né? Para quem está acostumado com a linguagem da barbearia. E ela é uma pomada que tem um cheiro muito bom e ela tem alto brilho e alta fixação. Então, por exemplo, se você quer um penteado com topetão, se você usa um cabelo mais clássico assim, essa daqui é a que eu te recomendo. E aí eles têm uma outra pomada que é a pomada mate, que é uma pomada bem clássica aí da Dom Alcides. É uma reedição, na época saiu da Rolling Stones, para quem usou já sabe. E aí eles agora estão com a mesma pomada, só que na versão Freak Show. E a pomada mate, ela dá um acabamento mais opaco para o seu cabelo, né? Ela é uma pomada de efeito seco. E aí nessa mesma linha, eles lançaram a Lemon Bone, que é uma pomada que é mate também, só que ela tem uma essência bacana demais de limão. E aí tem a última pomada deles, que é a Fiber Cream. O que é uma Fiber Cream? É uma pomada que a gente costuma usar para aquela pessoa que gosta de passar a mão no cabelo, que gosta de um cabelo um pouquinho mais solto. Ela tem fibra de argila branca. E aí o que isso faz com o cabelo? Ela tem efeito memória. Então você vai passar ali no cabelo, depois que ela secar, mesmo que você mexa o cabelo e tal, você passou a mão nele de volta, ele vai ficar bacana. Então eles têm essas quatro pomadas, todas elas muito legais, de alta qualidade. Você pode escolher a melhor para o seu cabelo aí. Cabelos mais finos e oleosos, procure uma pomada mate, o cabelo mais grosso e pesado, pomada brilho.